Hey Jess What are you doing? I'm cooking Mixing on the beat Eu lembro muito bem quando me entreguei Foi só olhar por ti que eu me apaixonei Na som da sua voz eu me cativei O tempo foi passando e eu passei a te amar E todos os meus segredos eu guardei no mar Eu sou da natureza, tudo foi pra o ar A estrela e brilham nessa noite de luar No fundo ouço uma voz a te chamar Dalva, volta pra mim Minha pequena vem cuidar desse weed Olha pra mim, descritas a sentir Que esse teu love ainda brilha pra mim Dalva, volta pra mim Minha pequena vem cuidar desse weed Olha pra mim, descritas a sentir Que esse teu love ainda brilha pra mim Hoje eu paro o tempo e penso em nós Lembro das promessas que fizemos dois Era perfeito, que vinha do peito Doi-me por dentro por ser imperfeito E eu só queria te amar Ao contrário disso não queria magoar Mas hoje eu pago o karma, desce todo drama Mas hoje eu pago o karma, desce todo drama Juro por ti, nunca amei ninguém assim Te peço perdão, mesmo que não das a fim Hoje o mundo vai saber que esse love é até o fim Hoje o mundo vai saber que esse love é até o fim Eu lembro muito bem quando me entreguei Foi só olhar por ti que eu me apaixonei Na zona sua voz eu me cativei O tempo foi passando e eu passei a te amar E todos os meus segredos eu guardei no mar E o som da natureza tudo foi pro ar É a estrela e brilhou nessa noite de luar No fundo ouço uma voz a te chamar Talva, volta pra mim Minha pequena vem cuidar desse Wii Olha pra mim, diz que estás a sentir Que esse teu love ainda brilha pra mim Talva, volta pra mim Minha pequena vem cuidar desse Wii Olha pra mim, diz que estás a sentir Que esse teu love ainda brilha pra mim Mixing on the beat I'll be watching I'll be waiting I'll be watching Oh No one But me Get me Stronger No one Man 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 Obrigado.